No ano 4.987, a Terra não existe mais. E o Universo é um ninho de víboras infestado de maldade. O medo governa o mundo. O mal infecta o sistema solar. E o dinheiro, o dinheiro foi substituído por melões. Mas existe uma esperança. Pão de punho! Malvadeza, eu sabia que estava por trás disso. E quem mais, Pão de punho? Quem seria tão malvado, tão diabólico? Ninguém! Pois eu sou o Malvadeza! E em breve todos irão tremer de medo, só de mencionarem o meu nome. Meu plano, meu plano diabólico irá começar com uma sistema solar. Lembrem-se, meninos. Quando houver um problema, usem os punhos. É isso aí, sempre usem os punhos. Ai, que péssima mensagem para as crianças. Ah, olha só quem está falando. Cala a boca. Já cansou de me irritar? Ah, Rei, Rei! Ah, não! Não, 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 não! Ah, Rei, Rei! Rei, Rei, fala comigo, por favor! Tens alguma coisa! O quê? Ah, você está bem? Perguntou se eu estou bem? Não! Olha só o que ele fez! Ah, é só uma revista em quadrinhos. Só uma revista em quadrinhos? Essa era uma capa alternativa, formato prestígio da minissérie de edição limitada do Bom de Punho. Olha, você quis virar o ferro velho comigo. Para ver você lutar com monstros e não para ver meus quadrinhos virarem churrasco. Sim, todos irão tremer diante do incrível poder de malvadeza! Onde eu estou? Esse mundo é repleto de monstros. Só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los, pode detê-los. Ah, sai, 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 sai. Cai ou fora daqui? Vai, 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 vai. Ela vai conseguir. Quando menos se espera, aparecem criaturas horrorosas e loucas. Para lutar com as coisas do mal, ela tem que ter força. A Vida e Aventuras de Juniper Lee. Versão Brasileira. Delarte Rio. Só ela vai resolver. Bom de punho versus malvadeza. Aquele monstro queimou o meu gibi. Tudo bem, Ray Ray, eu compro outro pra você. E ele nem era meu, eu peguei emprestado com o Mike Finkelstein. Olha, ele vai ficar muito irado com isso. Aquele cara é uma feira. Ele vai vir aqui quebrar as pernas das minhas figuras de ação. Te digo uma coisa, hein, se eu puser as mãos daquele monstrego que fritou o meu gibi, eu juro que... É isso aí, vamos lá. Malvadeza. Você chamou... Fica abaixado. Julie, espera, isso. Você é rápida, mas eu sou malvadeza. Agora eu estou completo. Ah, eu sou malvadeza! June, June, você viu isso? Era o malvadeza. É, fala sério. Essa camiseta era nova. Eu estou falando desse cara, ele é o malvadeza. É, ele é mal mesmo. Mas, de onde é que ele saiu? Ele saiu daqui, ó. Bom de punho. Aquele monstro do ferro velho estava jogando um feitiço antropomórfico em mim. Deve ter caído no gibi do Ray Ray e dado vida ao malvadeza. Dã, era o que eu estava dizendo. É por isso que ele é muito mais poderoso aqui do que em seu mundo. Porto 7, ele é bom de punho. Cresceram lá e eram amigos até um acidente de barco. É, então esse cara nem é uma criatura mágica. Ele é um ser fictício antropomorfizado. Foi por isso que não pude encostar um dedo nele. É. Muito bem, temos que pegar o malvadeza antes que ele consiga fazer mais estragos. E domine todo mundo. Ah, é pouco provável. O malvadeza nem deve saber o que não é real. Enquanto ele não souber disso, a bola está na nossa quadra. Mas isso é só uma pequena amostra dos seus poderes, só grande e sublime. Eu fico emocionado na sua presença. Sim, eu sou malvadeza. Mas... Volta a falar dos meus poderes. Sim, no seu reino. As mãos da magia não podem tocá-lo. Está imune aos seus poderes e poderá viver para sempre em nossa dimensão. E isso se conseguir destruir o seu local de origem. Legal! Como eu faço isso? Você é... Sim, eu sou malvadeza. Vestido maneiro. Dilêncio! Onde estão os outros gibis do Bom de Punho? Preciso destruí-los, pois eu sou malvadeza. Ah, tem uma loja de gibis na rua principal. Como eu chego nessa rua principal? Você pode pegar a Oakmont até a terceira. Ahn? Dá pra fazer o mapa? E se for possível passar por um banheiro no caminho, seria muito bom. O malvadeza precisa ir ao banheiro. Ai, como nós vamos detê-lo? Precisamos do Bom de Punho. O Bom de Punho sempre vence o malvadeza. É, ótima ideia, Ray Ray. Eu sei disso. Só que isso é totalmente impossível. Nós precisamos de uma solução real. Espera, e se o transformarmos numa criatura mágica? Tipo quando os irmãos Gremulok se transformaram em chefes de torcida e controlaram o mini-shopping. Ah, sim. Uma brilhante ideia. Mas precisamos adaptá-la. Se nós derretermos uma pedra de ratanas e combinarmos isso com uma poção de metamorfe... Motel de luxo. Motel de luxo. Sabe aquele feitiço que usou hoje cedo? Quer dar vida a alguma coisa? Talvez. Isso aqui deve transformar o malvadeza numa criatura mágica. Depois disso, posso baní-lo de volta pro mundo dos quadrinhos. É, e dar uma surra nele. Se achar preciso. Agora deixe cozinhar por 12 horas. 12 horas? Nós estamos conjurando uma poção mágica com magia arcana e não esquentando no micro-ondas. Tenha paciência, tá legal? Ah, mas eu não tenho paciência. O que eu tenho é um doido malvado solto pela cidade. O que eu vou fazer nessas 12 horas? Talvez eu possa ajudar. Galera, esse é um amigo meu. Bom dia, cidadãos. Eu sou o bom de punho. É... Por que o cachorrinho não gosta de cães? O que é que é isso? Eu te falei, o bom de punho é o único que pode derrotar o malvadeza. Nós temos uma poção. Eu sei, só que só vai estar pronta daqui a 12 horas. E quando ela ficar pronta, não pode chegar perto do malvadeza pra usar. Apenas o bom de punho pode chegar perto dele. Porque ele é do mesmo mundo. Já derrotou o cara 437 vezes. Sem falar no especial da TV do dia de ação de graças, onde ele estava coberto de líquido radioativo. É, aquela foi difícil. Eu detesto admitir, mas o garoto tem razão. Esse cachorro fala. Está ficando cada vez melhor. Com licença, meu camarada. Mas eu estou do seu lado nessa. Desculpa, Monroe. Ele está chateado porque os cachorros destruíram o planeta dele. Ah, se não fosse pelos gatos, estaríamos mortos. Que tipo de lixo você anda lendo, garoto? Ai, tá legal, tá legal. Monroe, termina a poção. Enquanto isso, eu e o bom de papo vamos deter o maluco. Bom de punho! Será que é tão difícil assim aprender o nome dele? Espere aí, jovem mocinha. Ninguém vai a lugar algum. O que disse? Eu só recebo ordens de quem me criou, caso não saiba. O que me diz, parceiro? O quê? Parceiro? Eu agora sou seu camarada! Então eu digo! Manda ver! Ah, não! Gasolina. E o quiosque de rosquinhas é ali? Gibis. O que está fazendo? Preciso destruir isto, pois eu sou o malvadeza! Só se pagar por elas. Se comprar estes gibis, então pode diminuir o valor deles do jeito que quiser. Comprar? O que é comprar? Você compra as coisas com dinheiro. Onde eu acho esse dinheiro? Café. Pizzaria. Ai, nome? Eu sou o malvadeza. Primeiro nome. Ah, Carol. Mas eu prefiro... Está bem, Carol. Você já trabalhou numa loja de café antes? Olha aqui. Eu sou o malvadeza. Eu acho que é não. Tem alguma referência pessoal, sabe? Alguém com quem eu possa falar? Ah, sim. Com a Federação Intergaláctica do Mal. Não, não. Eu estou em falta com eles. Mas, mas olha aqui. Tem o Dr. Termino. É o Dr. Termino. Não, não, não. Espere. Eu jurei destruí-lo. Não. Sem referência. Ai, olha, Carol. Você não sabe fazer nada. Você nem tem telefone em casa. Me dá uma razão pra eu te contratar. Eu posso lançar laser pelos olhos. Descafeinado duplo ameritino para a Cat. Eu disse desnatado. Você não vai mais trabalhar no balcão. Eu não tenho dúvidas. Malvadeza esteve aqui. Ah, você acha? Mas parece que ele está se escondendo. Dissimulando. Esperando para atacar. E agora o que a gente faz bom de punho? Só esta uma coisa a fazer, amiguinho. É assim que você combate o crime? Peraí, fica quietinha. Não questione o que não entende, Johnny. Entendo sim. Eu sou uma super heroína. E cadê sua capa e espada? Na boa, cara. Eu já tentei. Não se preocupe, mocinha. Quando o malvadeza atacar, estaremos lá. Enquanto isso, vamos esperar. E... Assistir TV. Ou como eu chamo, alimento para a mente. Ray Ray, June, querem leite com biscoito? Leite! Leite! Ah, não, mãe. Obrigado. Tudo bem, meu irmão. Ela não vai descer, não. Pode ficar tranquilo. Ah, qual é o problema? É que o leite é a única fraqueza do bom de punho. Diz para as crianças resolverem os problemas usando os punhos e que leite faz mal para você. E por que você acha que a mamãe não me deixa ver o programa? Eu passo outras mensagens. Não vá para a escola. Fica de bobeira com os amigos. Ou melhor ainda, com uma gangue. Ah, é. E não escute seus pais. São velhos e idiotas. Nós estamos mesmo com o mocinho? Pagamento. Carol? Eu estou me demitindo. Eu quero todos os gibis do bom de punho. Ah, tá. E eu quero todas as figuras de ação do Guerra nas Estrelas e que estejam em bom estado. Se quer todos os gibis do bom de punho, vai precisar de muito mais dinheiro do que isto. De quanto? Não sei, tipo... Bilhões de dólares. Como eu consigo esses bilhões de dólares? Ora, sei lá. Pode roubar um banco se quiser. Banco. Agora sim, eu estou gostando. O perigo nos chama. Legal! Ah, até que enfim. Rei, rei. Mintins, qual é o problema de ir andando? Sem chance, June. É assim que os super-heróis fazem. Yeah! Bom de punho! Bom de punho! Pare onde está, seu canalha. Bom de punho? Nos encontramos de novo. Pela quadricentésima, trigésima, nona vez. Muito bem, bom de punho. Nós só precisamos segurá-lo até Monroe chegar com a poção... Deixe comigo, mocinha. Bom de punho! E eu não sou a sua mocinha! Everybody! E aí? Droga! Agora eu estou sem um corpo de novo! Ali! Ih, fala sério! Isso não é o máximo! Ih, ih, vamos lá em casa pegar a filmadora! Não! Vamos lá! Droga! Onde é que eles estão? Junie! Rei-rei! A poção está pronta! Demorou demais! Ela ficou pronta meia hora atrás, mas me deixou sem nenhum transporte. Então eu tive que pegar um ônibus, fazer bom diação e ainda tive que correr três quilômetros! Está vendo essas pernas? Eu não sou o tempo atlético, sabia? Mas onde estão os nossos super-heróis, afinal? Meu são Bernardo! Rei-rei, a poção! Não! Tudo bem, amigo. Você vai ficar bem. Não. Eu estou fraco demais. Você precisa continuar sem mim. Acabe com ele, parceiro. Muito alto. Lembrem-se, crianças. Quando houver um problema, sempre usem os punhos. Verde? O malvadez está verde? Por que o malvadez está verde? Para sentir o gostinho disso. Bem-vindo ao meu mundo, seu cabeção. Hora de voltar para as suas páginas de GB. Errou o ferido. Pão de punho, acorda. A June precisa de você. Não posso. Você pode, sim. Eu sei que está fraco por causa do leite, mas pode superar isso, como na edição 143, ou na 287, ou na 397, lembra? Aquela maxissérie com o coronel Cold, o cara da neve do Ártico. Peraí, você já superou sua fraqueza por leite muitas vezes. É, tem razão, Rei Rei. É como eu sempre digo, o que importa não é vencer, mas ter certeza de que o outro cara vai perder. Tom de punho! Então sinta, a ilha do mal! June, pegue a sua pedra mágica! Atira nele! June, não! Vai acertar o bom de punho também! Assim você vai banir os dois! Mas tem que ser feito, Rei Rei. Lembre-se do que eu digo sempre. Pense em você mesmo antes dos outros. Adeus, velho amigo. E você se cuide, moçinha! Eu não sou a sua... Ah, esquece. E aí, os dois estão aí dentro? Ah, eu sinto muito, Rei Rei. Não! Olha, não havia outra saída. Numa possível jogada de marketing, atores vestidos dos personagens em quadrinhos bom de punho e malvadeza travaram uma luta ridícula no banco da Baía das Orquídeas, Oshii. O editor dos GBs, Big Boom, declarou o seguinte. Eu não tenho a mínima ideia do que vocês estão falando. Aí, Rei Rei! Você tem que ver isso! Acreditem. Bom de punho! Vocês viram o Monroe? Não consigo achá-lo em lugar nenhum. Jun! Rei Rei! Bom de punho! Por favor, me ajudem aqui! A Marai está subindo! Ai, 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 meu super garoto! Ai, o que é isso? Ai, sai pra lá! Ai, ai, socorro! O malvadeza precisa ir ao banheiro. E ai, 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 ai,